Olá você aí que está assistindo o vídeo do Beto Companhia, quer dizer, eu e eu mesmo sozinho, é claro. Mas hoje eu estou convidando você a ver a preparação do almoço que estou fazendo hoje, nesse sábado, dia 8 de agosto de 2020, em plena pandemia aqui em Orlando. Cara de louco, é claro que tinha que ser escondido de alguma forma, né? A loucura não esconde, mas a aparência sim. Então vamos lá, eu quero fazer hoje, já coloquei no forno ali uma carne, uma costela de porco, que aqui em casa é meio a meio, meio vegano, meio carnívoro, né? Aí o que acontece? Vegano, vou fazer separado aqui, que é vegano, eu também entro nessa de vegano, porque fica gostoso, batata assada no forno, com temperos, ervas e tudo mais. Então, nós vamos pegar a batata roxa, pequena, elas já foram todas lavadas, não estão cozidas. Vou fazer com a casca mesmo, sabe? Vou fazer com a casca mesmo, porque as coisas são diferentes na cozinha profissional. Todas as pessoas usam cozinha... Espera um pouquinho... Não, é uma semente. É que as pessoas usam, o chefe de cozinha usa batata com casca. Então, eu quero ser um chefe de cozinha, eu tenho que farrar sim, porque todo mundo farra sim, não poder fazer outra coisa diferente. E vamos fazer então essa aqui, eu acho que vou começar a suar o sovaco, porque está muito frio aqui dentro e calor ao mesmo tempo. Porque falando com vocês, a gente fica nervoso, entende? Outra coisa maravilhosa também, isso aqui. Isso eu nunca vi no Brasil, que é pimentos de padrão. São pimentos vivos quase, né? De padrão, isso aqui é o chapéu da minha esposa. Sei lá se ela é minha esposa, mas é uma mulher que morre aqui e tem um monte de chapéu. E esse aqui, são pimentos que também vou botar aqui dentro. Vou pegar mais também, vou botar um monte de coisa. Não vamos comer isso tudo, claro, mas depois da noite, quando bater fome, aí já é alemão, aí a gente pega mais coisa, né? Então, vamos lá. Batatas inglesas. Também. As batatas inglesas também, porque batata inglesa é legal e tem uma melhor, diferente. Festival de batata. Peraí, caiu um negócio aqui, estou falando pra ele. Vamos lá. Ó, tem as mini batatas, que são muito boas pra tira-gosto. Vou botar um pouco aqui. Festival de batata. Também vou botar esse... Não, esse tempero eu não posso usar, porque esse tempero a gente não sabe, esse tempero aqui é um tempero maravilhoso. Também não vou mostrar pra vocês não, porque eu quero levar pro Brasil e pode ser meu segredo do sucesso, então não vou. Tomé, recorri. Um pouquinho assim. Tá faltando mais alguma coisa. Aqui. Quem conhece muito bem essa plantinha, pra dar uns sabores mais defumados. Falar em defumado também, vou jogar um negócio defumado aqui. pra defumar tudo. Estava aqui, mas não tá bom. Não, eu já devo falar. Ah! Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tápica defumada. Então, isso aqui... Só pra dar um... só que eu tô vacilando, mas eu vou fazer de outra maneira. Vou colocar umas duas folhinhas de louro, pra dar também o sabor... de defumado, quem sabe. Ninguém precisa comer as folhinhas de louro. Mas vou pegar mais pimenta de padrão. Tem uma saída muito boa. Esses pimentos de padrão são muito deliciosos. Eles se botaram na frigideira devagarinho, bem em fogo, bem baixinho, só com um tempero assim, sazon, natural, em cima. O que que acontece? Ele vai começando a cozinhar com o próprio líquido dele. E uma gotinha só de azeite na frigideira. Fica uma delícia. Você come todos, menos o talinho saborosíssimo, para tirar gosto, para tudo mais. Colocar um tomate aqui também. E isso aqui, que também é uma delícia. Vai aqui também, ó. Abobrinha. Todo mundo sabe, conhece aí do Brasil. Isso também dá um gosto... Frita é muito gostosa. Então, como é... Uma fruta... É um legume que é bem gostoso, com um determinado tempero, que eu vou mostrar para vocês. Vamos trabalhar nisso juntos. Sem corte, hein? Quer dizer, com corte de legumes, mas sem corte de... E mais. Está aqui, ó. Sazão. Esse sazão aqui não tem aqueles... Camarão, galinha, cachorro morto na estrada. Se você pegar, por exemplo... Se você pegar o tempero do miojo, você vai ler o que tem naquele tempero sabor de frango. Você vai ver carne, peixe, carne de porco, ovo... Tudo que tinha, eles botam ali. Então, esse aqui não tem essas coisas todas. Então, vamos lá. Vou jogar também um pouquinho de azeite, para banhar eles todos em um azeite. Porque senão, depois fica muito seco, né? Não sei se vai ficar bom. Nós vamos saber depois. Beleza. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, rosemary, que é alecrim. Pelo que não tem aqui ervas provência, que são muito boas também para temperar legumes, vegetais, ervas de provência. E vou jogar uma pitada de uma coisa que vem aqui em cima, que é o sal grosso. O sal grosso também, porque... Bota mais uma batatinha aqui, preenche o espaço. Por que mais? Ah, alho. Coloca alho também, que é... Ele pode ajudar no sabor e também, depois fica gostoso até para comer. O alho bem temperado. Ficou uma delícia. Fica bom mesmo, gente. Então, um pouquinho de pimenta moída, porque pimenta... Para moer agora, porque a batata com pimenta é boa. O que falta mais, gente? Eu acho que era isso. Praticamente isso. Então... Vou puxar aqui, deixar os temperos aqui, para depois levar tudo de uma vez só. E aí você já deixa tudo limpo, onde você trabalhou. Não sei se vai ser bom ou não, mas vai mais um gotinho de limão aqui também. E vou botar no forno. Vou tampar agora com papel alumínio. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Bá, 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 bá. Vamos lá. Acho que não. O drovel não combina outras coisas. Não combinam, então, ó. Pode ter que ser isso aí mesmo. Gente, não sei se vocês gostam, mas cenoura também fica ótimo. Vamos rapidinho descascar ela aqui e colocar. Agora, que eu acho que vai... Vai ter um sabor que, inclusive, quero falar para vocês que, em breve, a Rafaela vai fazer cachorro-quente. Sendo que a linguiça do cachorro-quente vai ser uma cenoura. Então, quem sabe, essa cenoura já vai ser um experimento aqui. Para que ela fique boa, eu vou fazer separadinho aqui o seguinte. Deixa eu deixar aberto aqui o que eu vou usar. Não, não. Vou usar aqui pápica defumada. Vou usar esse tempero aqui que fica indo muito bem com o abobrinha. Infelizmente, ou felizmente, você sabe que tem que mexer com as suas próprias mãos. Para temperar as coisas, para ficarem boas. Então, vamos lá. Estou dizendo que esse look aqui foi um patrocínio da loja Geni C&A. Me patrocinaram para estar com essa roupa. Quem quiser comprar, quando chegar no Brasil, eu vendo. A Reni não vende mais, porque serão as últimas peças. Mas eu vendo. Sou bonzinho vendo. Então, vamos lá temperar esse aqui. Agora, tem o outro também, que eu não tinha descascado. Mas é dois de toque. Se ficar bom, vai ter muita procura. E se não ficar bom, a gente inventa outra coisa. Mas tem que ter mais do que um só, porque senão aqui são quatro. E o negócio pode pegar. Ah, dá briga aqui na hora do almoço? De jeito nenhum. Cada um sai para o seu canto e ninguém fala com ninguém. Não dá briga nenhuma. Aqui a gente sempre vai de boa, de paz. Cada um no seu canto e pronto. Ninguém fala com o outro e deu. Se isso é briga para vocês, a gente não. Não quero saber deles. Eles não querem saber de mim, deu. Vamos lá. Demorando muito, agora eu vou botar no forno. Vou cobrir com papel laminado. Papel alumínio. E vou botar no forno. 360 graus. Deixar trabalhar por algum tempo. Algum tempo que eu acho assim, bastante. E logo então, logo que eu quero dizer bastante, aí vai ficar pronto. E a gente vai almoçar. E vocês vão ver o resultado. Por enquanto, é isso aí. E aí E aí